Daremos a ordem, início à ordem do dia. Declaro reaberta a pauta da 16ª Sessão Ordinária, dia 18 de maio de 2021, terça-feira. Discussão e votação única. Projeto de Lei nº 28, barra 2021, órgão executivo, dispõe sobre alteração parcial da Lei Municipal nº 1548, de 2008, que cria o Banco Municipal de Alimentos, de Caracuatatuba e de outras providências. Solicito ao funcionário que faça a leitura do parecer jurídico do projeto. Parecer da Assessoria Jurídica Legislativa, projeto de lei nº 28, 2021, de autoria do Poder Executivo. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, o projeto de lei assimipigrafado dispõe sobre a adequação da Lei Municipal nº 1548, de 2008, que criou o Banco Municipal de Alimentos, as regras sanitárias decorrentes da Superveniência Legislativa Federal, Lei Federal nº 14.016, de 23 de junho de 2020, que disciplina o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes para o consumo humano e dos atos normativos regulamentadores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Colhe-se da mensagem nº 7, de 2021, a motivação e justificativa do aludido diploma alterador que, em síntese, objetiva a adequação da legislação municipal às novas diretrizes estabelecidas pelos diplomas legislativos supramencionados. Depreende-se ainda da mensagem a recomendação da área de convênio e segurança alimentar da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de não mais admitir a coleta, recondicionamento e armazenamento de refeições pelo Banco Municipal de Alimentos, ante os riscos de possíveis contaminações decorrentes do processamento e armazenamento até a recepção na unidade. No que concerne aos requisitos exigidos à sua admissibilidade, a presente propositura encontra-se redigida, em termos claros, objetivos e concisos, em língua nacional e ortografia oficial, estando devidamente subscrita pelo seu autor, além de trazer o assunto sucintamente registrado em menta, precedido de justificativa escrita, em conformidade com as disposições regimentais desta Casa de Leis. A articulação do texto também está dentro dos padrões exigidos pela técnica legislativa, em especial aquelas decorrentes da Lei Complementar nº 95, de 1998, não merecendo, assim, qualquer reparo, posto que cumpridos os requisitos de admissibilidade. Em relação aos aspectos estritamente jurídicos, não se vislumbra nenhum óbice de natureza constitucional, legal ou regimental, que impeça a regular tramitação da presente propositura, pois, repita-se por oportuno, se trata de matéria de indubitável interesse local e cuja iniciativa compete exclusivamente ao chefe do Poder Executivo. Por fim, reitere-se oportunamente que a manifestação desse órgão de assessoramento jurídico-legislativo serve apenas e tão somente como norte, dado seu caráter meramente opinativo, eis que não vincula, frise-se, em absolutamente nada, a soberania popular, representada pela manifestação dos excelentíssimos senhores vereadores, perante as comissões permanentes, Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Obras e Serviço Público, Segurança e Meio Ambiente, bem como pelo Egrégio Plenário, no enfrentamento do mérito e conveniência da presente propositura, por ocasião de sua deliberação, podendo seus fundamentos serem ou não observados pelos membros desse Poder Legislativo. A caso a presente propositura seja submetida à discussão e deliberação plenária, sua aprovação dependerá do quórum de votação de maioria simples, precedida de discussão em turno único. É o parecer, salvo melhor e soberano juízo deste Egrégio Plenário, Caraguatatuba, 10 de maio de 2021, Carlos Alberto Paulino Ferreira, assessor jurídico-legislativo. O líder do prefeito, o vereador Jair Silva, tem cinco minutos para falar sobre o projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei, ele tem a finalidade de adequar à lei municipal do Banco de Alimentos as novas exigências da Anvisa. Retira-se da linha A do inciso 1 do artigo 4 a expressão refeição. Como se verificou da mensagem do chefe do executivo, trata-se de uma recomendação da área de convênio de segurança alimentar da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, de não mais admitir a coleta e recondicionamento e armazenamento de refeições pelo Banco Municipal de Alimentos. Essa recomendação, senhores vereadores, se faz necessária em razão da ausência do controle de qualidade no recolhimento e acondicionamento das refeições para a futura distribuição. Senhor presidente e senhores vereadores, eu quero registrar aqui, ainda que estivesse pessoalmente visitando o Banco de Alimentos e tendo sido recebido pela ex-vereadora Vilma e pela nutricionista Cíntia, eu confesso a vocês que eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz, não só com o atendimento das servidoras, mas com as informações obtidas. Eu tomei ciência que nos primeiros quatro meses desse ano, mesmo com as dificuldades enfrentadas pelos comerciantes locais, o município recebeu em doação mais de 12 toneladas de alimento, que foram distribuídos para mais de 30 instituições filantrópicas do nosso município. Quero, senhor presidente e senhores vereadores, registrar a valorosa contribuição dos nossos empresários que, sem divulgarem suas doações, têm contribuído para diminuir a fome dos nossos irmãos que se encontram em dificuldade. Diante disso, e lembrando a vocês que o Banco de Alimentos, ele recolhe, ele só pode recolher alimentos, alimentos podem ser perecíveis, não perecíveis, mas ele não pode recolher refeição, refeição própria. E, ultimamente, vem ligando alguns donos de restaurante, de boa fé, querendo doar restos de comida do seu movimento diário. Isso não é possível, porque não tem como a gente atestar a qualidade desses alimentos quando a gente fornece a terceira. Diante disso, peço aos nobres pares que vote favorável a esse projeto. Mais algum vereador deseja fazer uso da fala? Não? Então, vamos à votação do projeto. Ok. Vereador Agnaldo Pereira da Silva Santos. Favorável, senhor presidente. Vereador Antônio Carlos da Silva Júnior. Por favor. Vereador Aurimar Manzano. Favorável. Vereador Celso Pereira. Favorável, senhor presidente. Vereador Cristian Alves de Godói. Favorável, senhor presidente. Vereador Cristian Oliveira de Souza. Favorável, senhor presidente. Vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira. A favor, senhor presidente. Vereador Oswaldo Pimenta de Melo Neto. Favorável, senhor presidente. Vereador Gil de Ilson Santos. Favorável, senhor presidente. Vereador Jair Araújo da Silva. Favorável, senhor presidente. Vereador Jamison Tati, senhora do médico. Vereador Islando Ramos Pessoa. Favorável, presidente. Vereador Marcos Roberto de Souza. Favorável, presidente. Vereador Avera Lúcio de Moraes. Favorável. O projeto foi aprovado por todos.